Quando o mal vier Te afligir Com essa dor O meu anjo envio pra ti Consolar E desta dor Te aliviar Eu sou Deus e não vou me ocultar Escuta Filha minha Eu sou Deus E hoje vou Terminar o que eu comecei Na sua vida Quantas promessas Já te fiz Vou cumprir E vou mostrar que eu sou Deus Tu vai cantar Tu vai ganhar Vai vencer Entre muitas te fiz pra ganhar É Uma rosa E plantei No meu jardim Entre espinhos te coloquei Pra florescer E como luz Esplandecer Para em trevas não caminhar Olha Este reino Este reino Entrego a ti Seu desejo Eu vou cumprir Tu vai cantar Tu vai reinar Vai vencer Tu vai cantar Tu vai cantar Tu vai cantar Tu vai cantar Tu vai cantar